Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de literatura de hoje. Hoje, então, nossa aula será a correção das atividades 6 a 14, páginas 31 e 32, tá? Exercícios propostos da página 31 e 32, ok? E aí, então, lembrando a vocês que eu já falei na aula de língua portuguesa, que o que vai cair na parte de literatura na prova de língua portuguesa é somente o humanismo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é nessa aula que vocês devem tirá-la, tá? E também vocês podem voltar às aulas anteriores, assistir às videoaulas sobre o humanismo, ok? E aí é isso, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem e aproveitem esse tempo, que hoje é só a correção, para ler o livro, né, do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, que eu já falei para vocês. As questões essas que vocês fizeram, falou bastante sobre o Gil Vicente, então, quem fez, prestou atenção, já sabe um pouquinho do que se trata a obra, tá? Então, façam a leitura, aproveitem, façam a leitura, né, que só tem correção de atividades hoje, aproveitem o tempo de vocês. E aí, para tirar as dúvidas, eu estou aqui à disposição, tá bom? Beleza? Bom restinho de semana e qualquer dúvida, estou à disposição. E aí, para tirar as dúvidas, vamos lá.